Agora, atenção quem investe em si para se aperfeiçoar e conseguir se posicionar melhor no mercado de trabalho. Tem inscrições abertas para cursos gratuitos, profissionalizantes, em plana altina. Olha que maravilha! Se liga aqui porque a Maíra vai trazer os detalhes e pode ser essa a oportunidade que você esperava para alavancar a sua vida profissional, começando o ano que vem já preparado para entrar no mercado. Maíra, que bacana essa oportunidade de se aperfeiçoar e de se capacitar e já sair ali com uma profissão. Quais são os cursos que são oferecidos? Bom dia para você, amiga. E gerar renda também, né, Neila? Bom dia novamente para você. Olha, são muitos cursos e são cursos úteis para esta edição, que é a segunda realizada a cursos de embalagens, sink screen, bordado, crochê, costura, artesanato com retalho. E aí, quando a gente fala desses cursos, a gente remete a algo muito carinhoso, né, que são coisas de vó. E é exatamente esse o tema desta edição, desse curso gratuito que está sendo oferecido pelo Instituto Entre Nós, que é o Instituto Sem Fins Lucrativos. É uma parceria desse Instituto com o GDF, que oferece cursos para estudantes que se inscrevam até amanhã, 9 de dezembro, tá? Essas inscrições, elas são feitas pela internet, no www.institutoentrenos.com. Lá você tem todas as informações dos cursos. E o mais bacana, viu, Neila? Quando a gente fala de uma oportunidade de se aperfeiçoar, de ali incrementar o currículo e, ao mesmo tempo, gerar renda, por quê? A partir do momento que esses estudantes se matriculam nesses cursos e aprendem essas artes, né, essas profissões aí, tudo que eles produzirem durante o curso vai ser, então, vendido no Museu de Planaltina. E o dinheiro arrecadado com os produtos que eles fizeram durante o curso vão ser, então, depois devolvidos, né? Na verdade, serão dados para esses estudantes com uma forma mesmo de incentivar a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. No ano passado, foi a primeira edição e aí eles juntaram a edição com o momento que a gente vivia, que era o momento de pandemia. Então, os estudantes aprenderam a fazer eco-bags, né? Eco-bags que estão sendo bastante utilizadas agora com essa suspensão das sacolas plásticas em mercados. Então, eles conseguiram entrar no mercado, aprenderam uma arte, aprenderam uma profissão e, pelo sucesso, agora tem essa segunda edição com esse tema. Tema Casa de Vó, que vai ensinar costura, bordado, crochê e muitas outras artes aí para esses estudantes. O melhor de tudo é que é de graça, né, Neila? A gente quer saber quando é que começam as aulas para a turma se programar, porque tem que estar disponível para assistir as aulas, né, Maíra? Tem que estar disponível. A gente deu o site aí agora das inscrições que terminam amanhã do InstitutoEntreNós.com e o pessoal que fizer a matrícula já tem que se organizar. Sabe por quê, Neila? As aulas começam na segunda-feira, dia 12 de dezembro. Então, só tem o fim de semana após o término das inscrições para poder começar as aulas. Essas aulas, elas vão ter a duração de oito semanas, serão realizadas de forma presencial de segunda a sábado, no período de uma e meia da tarde até as cinco e meia da tarde, tá? E vão ser dadas no próprio Instituto, que fica em Planaltina. Então, vamos só relembrar até quando pode fazer a inscrição. Vamos relembrar, porque quem está em casa precisando aí de um currículo melhor, aprender alguma coisa e também conseguir uma graninha, pode se programar, ainda dá tempo. Tem hoje, quinta-feira, o dia inteiro. Tem amanhã, sexta-feira, dia 9 de dezembro. Amanhã é o último dia, dá tempo do pessoal ainda se matricular. O site está aparecendo aí na tela, www.institutoentrenos.com. Você faz a matrícula, são cursos gratuitos, as aulas começam na segunda-feira e ao final do curso, viu, Neila? Você ainda recebe também um certificado. Ah, gente, isso é bom demais. Esse é o pontapé que você precisa para poder sair do ponto que você está. Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar, já dizia Chico Sainz. Obrigada, viu, amiga, pelas dicas. É o que você estava precisando.